T.O.S Poxa velho, chamaram pro feed Não existe meu beat DJ Dart DJ Louco Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Graças a Deus cheguei até aqui pra me cantar e contar o que eu vivi Anos se passou, eu tenho 19 mais 5, 18, quase que eu morri Foi cana botando arma na minha cara, dizendo pro amigo que ia me matar Minha mente na mil tava pensando coisa, só Deus sabe a hora que eu vou falar Me pegar agora, se nada é mole ao invés de me pegar quando eu portava a clock Segura a onda, toma capote, conto com hit, não conto com a sorte Se eu contasse com a sorte, acho que tava morto Não tava cantando trap com meu voz É um otário comédia Vou te falar, tu sabe quem tem sorte, o dia tem a sabe Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Galera me chamou pro feat, DJ Anzit no beat Eu não quero seu palpite, tamo fazendo só hit Sou preto chique, tô feito chique Garrafa de whisky, joga no meu copo Beat safada, sentou cheia de ódio Valeu rolando, não perco meu foco Tem mais só amiga que eu chamo meu bloco Apernei na fonte pra tô pra fumar Grana no bolso, só lobo guará Senta pro jo, senta pro tralha Levei ela pra base, sabe como é Vitorioso seguindo minha fé Otário mandador ralado meu pé Sou o trem bala, sabe como é Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Ficou um dono de ouro no meu pescoço Ta bilhando, marque diamante Jogo a mais decilí no meu copo Pego os plat e aperta na prante Ficou um dono de ouro no meu pescoço Ta bilhando, marque diamante Jogo a mais decilí no meu copo Pego os plat e aperta na prante Me foco na F, parceiro de rasante Cordão cravedado, meca todo instante Dinhelo de coco, toma façante Famoso trem bala, sigo no avanço Junto com os amigos eu parei muito certo Acredito que eu vou chegar no universo Pega a visão, aqui é sem ego Se tenta com nós parar no cemitério Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade Fica na infinatividade, canave na favela, cheia de maldade